MÚSICA Molta do aço! Vamos lá dar início a mais um vídeo, estamos aqui com o amigo Raul, o amigo Raul está de onde? Sou das Caldas. E está a caminho do Algarve. Como estava a caminho do Algarve, mandou-me um e-mailzinho e disse olha lá eu vou para o Algarve no tal dia, o que é que tu achas da gente fazer um vídeozinho do meu Golf GTI que tem uns pops e bangs e coisas e assos? MÚSICA MÚSICA A gente tem um vício completo. MÚSICA 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 Eu sou um gajo de ondas, a malta sabe que eu sou um gajo de ondas e adoro os FKs. Mas esta caixinha, meu amigo, a gente gosta muito de manuais mas depois de andar num DSGZ é espetacular. E voltar para o manual sem andar um pouco para trás. Exatamente, exatamente. É que espetacular! E aí? Está muito nice o carro a sair, meu amigo! E aí? E aí? E aí? Ele quase só anda assim. Moda Rua 7. E aí? 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 E aí?